Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser ovo da Fini, vai ser com recheio de marshmallow da Fini. Eu tenho que fazer a introdução agora de volta, porque o que aconteceu? Eu apaguei do meu celular, porque eu já tinha gravado mostrando a barra de chocolate, mostrando o pacotinho da Fini, mostrando tudo, mas apagou, gente. Ai, eu não sei o que aconteceu que eu fiz isso e acabei apagando, mas vocês vão conferir o ovo que eu fiz da Fini, com o chocolate fracionado que eu comprei. O fracionado, ele não precisa de temperagem, então é mais fácil para você fazer o ovo da Páscoa. E o recheio, eu deveria ter colocado um pouquinho de creme de leite e eu não coloquei, mas vocês vão conferir como que ficou. Dá para colocar ele inteiro, só os marshmallow inteiro no meio do ovo também, que eu acho que fica muito gostoso. Mas vocês vão conferir aí, então, o ovo da Páscoa da Fini que eu fiz. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e bora lá conferir. Vou usar esse chocolate aqui, que não precisa temperagem para fazer o nosso ovo de Páscoa. Vou derreter agora o chocolate aqui e vou derreter no micro-ondas, até a marcação ali. Agora é só colocar aqui o nosso silicone, apertando aqui e levando no freezer. E agora eu vou derreter o marshmallow da Fini na panela para rechear o nosso ovo de Páscoa. Nosso ovo da Páscoa está pronto já, ó. Está aqui, gente, o nosso ovo da Páscoa. Já tirei aqui. Então, já deixei o tempo que devia ficar no freezer. Agora é só desenformar ele aqui. Está fazendo a outra parte do chocolate derretendo no micro-ondas agora. Eu vou, então, tirar daqui, gente. Ai, que lindo! Ficou perfeito, gente! Olha só que bonito! Muito lindo, né? Então, vou colocar aqui. Vou tirar essa forminha daqui. E já vou pegar o nosso marshmallow para nós rechear. Ali. Vou te dar uma limpada aqui, né? Porque se não, fica tudo sujo e eu não gosto dessa bagunça. Eu vou pegar um pratinho para mim colocar ele. E vamos rechear. Para o recheio do ovo de Páscoa, eu peguei e derreti um pacotinho de marshmallow da Fini. O menor pacotinho. E ele ficou derretido assim, mas como eu falei para vocês, acho que deveria ter que colocar um pouquinho de creme de leite para ele ficar um pouquinho mais consistente. Porque ficou muito firme, porque eu só derreti. Também dá para colocar ele inteiro. Eu acho que inteiro ele ia ficar melhor ainda. Somente os marshmallows inteiros sem derreter. Ele ia ficar melhor ainda. Mas ficou desse jeito, gente. Só que aí ficou muito firme. Ficou assim, ó. O recheio de marshmallow. Um monte de marshmallow, né? Mas agora eu vou levar na geladeira de volta. Para ele ficar mais firminho. Já derreti o chocolate que é para colocar por cima do nosso ovo de Páscoa da Fini, né? E eu derreti sim nesse aqui. Eu achei que esse aqui, gente do céu, não esquenta tanto. Eu coloquei naquele branquinho que vocês viram no começo do vídeo. Misericórdia, queimei meu dedo. Para tirar ele dentro é que esse aqui não esquentou tanto assim, igual aquele. Deixei ali quatro coraçãozinhos daqueles da Fini ali. Para mim colocar em cima do ovinho, né? Mas eu acho que vai dar certo. Já tomara que dê certo, né? Mas agora é só cobrir ele ali para deixar ele bem bonitinho. Espero que dê certo, gente. Que olha, às vezes dá errado. Mas às vezes dá certo. Mas eu quero mostrar para vocês esse ovo aí que eu fiz. E que é para ficar bom, né? Tendo chocolate, vocês gostam, né? Eu fiz o ovo da Fini e muita gente falou que não gosta de gelatina e essas coisas. Então eu falei, não, vou fazer o de chocolate aqui para mostrar para o pessoal. E agora eu vou colocar o chocolate restante aqui em cima. E vou levar de volta no freezer. Assim que ficou. Eu deixei ainda nessa forma que eu acho mais fácil para levar ali na geladeira. E coloquei esses marshmallows da Fini aqui, que eu deixei de coraçãozinho, em cima do chocolate derretido. Ele meio que deu uma afundada. Mas agora eu vou levar para gelar na geladeira e depois eu mostro para vocês como que vai ficar. Ficou pronto o nosso ovo, gente, da Páscoa com o recheio da Marshmallow da Fini. Olha só como que ficou. Só que houve um equívoco porque ele ficou bundudo. Derreteu um pouco aqui o chocolate por causa do marshmallow. E aí é um ovo da Páscoa com bunda. Ai, gente, olha só. Ele ficou bem bundudinho. Olha que coisa fofa. Oh, meu Deus. Até o ovo tem mais bunda do que eu. Mas, ó. Ficou assim. Aqui na frente eu achei que ficou bem engraçadinho. Coisa mais fofinha do mundo. E ficou assim, gente. Agora eu vou cortar ali para vocês verem como que ele ficou por dentro. Se deu certo, se não deu. Mas, ai, eu achei bonitinho. Por mais que ele ficou bundudo, mas tudo bem, né? Ele ficou bonito. Não vai falar que não ficou. Por que ficou assim? Vamos lá, então. Eu vou cortar bem aqui onde está o recheio aqui embaixo. Ai, gente. Será que vai dar certo? Eu estou até quebrando tudo. Meu Deus do céu. Vai virar uma pedra isso aqui. É o marshmallow, gente. Nossa. Ah, se ele está com chocolate ainda. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Olha. O marshmallow ficou muito duro por colocar na geladeira. Meu Deus, gente. Olha só. Mas, ó. Houve um equívoco, gente. Ainda tem um chocolate que está meio molinho ali no meio. Mas o marshmallow eu achei que deveria ter misturado mesmo alguma coisa. Um creme de leite, alguma coisa. Porque ele ficou bem firme. Então, está bem ruim para você pegar e até cortar ele ali. Não sei se misturasse creme de leite e ia ficar bom. Sei lá, gente. O que vocês acham que podia fazer. Mas ficou assim, gente. Olha. Ele ficou ainda meio molhado aqui no meio. Só que o marshmallow aqui está muito duro, gente. Não tem nem condição. Isso que dá. Eu derreti, né. E achei que ia ficar bom. Eu vou terminar de cortar aqui e vou provar. Já não teve nem como provar ele. Porque ele ficou muito, muito, muito firme. Não tem como provar aqui, ó. Ele está uma pedra. Talvez se eu colocasse, sei lá, um creme de leite, como eu falei para vocês, desse alguma mudança. Mas, ó. Não tem condição, gente. Sério. Está muito duro. Daí ficou assim. O chocolate em si. Ficou gostoso, mas está derretendo na minha mão. Né. Nada a ver com o marshmallow mesmo dele. Esse aqui que é molinho, é bom. Talvez se eu tivesse colocado ele sem derreter. Né. Sei lá, gente. Mas, não deu muito certo, não. Até o meu ovo de gelatina. Que eu fiz só gelatina com recheio de Nutella. Ficou mais gostoso. Se eu tiver com chocolate na minha boca. Tirei aqui. No meus dentes, vocês relevem. Mas não deu muito certo, não. Nessa experiência nossa. Ficou muito duro esse marshmallow aqui. Sério. Não sei, gente. Ó. Com tudo sujo meus dedos, melhor comer só. Hum. O marshmallow é bom. Maravilhoso. Ó. Mas. Não é um ovo da Páscoa legal. Não ficou legal, não. Mas é isso, gente. Tentei fazer um ovo recheado com marshmallow. Mas. Acabou não dando certo. Infelizmente. Eu achei que ia dar muito certo. Mas. Ficou muito firme aquele marshmallow. Não. Não ficou legal, não. Mas. Deixa aqui nos comentários. Qual o ovo de Páscoa. Ovo não, né. Ovo de Páscoa que você mais gosta. Que sabor. Que marca. Que. Eu gosto de saber também, né. Porque eu não sou muito de comprar ovo de Páscoa. Bem, na verdade, né. Mas. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Meio catastrófico no final. Meio. Não deu certo? Não. Fiquei triste. Bastante. Porque. Dá serviço pra fazer isso aqui. A bagunça que tá na minha pilha. E vocês não fazem ideia. Mas. Saiu esse ovo ali. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal. Se não é inscrito. Deixa seu like. Seu comentário. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.